Se tem um assunto que sempre bomba aqui no canal é a eração. E não é à toa, eu e você sabemos muito bem o quanto isso é decisivo para o sucesso do cultivo. E claro que eu não poderia deixar de fora este tema aqui diretamente da FENACAM 2022. Visitar o estande da Trevisan é lembrar que existem vários tipos de aeração. E é sobre isto que eu converso com o meu amigo Dariano, que é professor da FURG e consultor técnico da Trevisan. Dariano, tem aeração de várias formas aí, né? Sim, sim, tem aerador para tudo que é gosto. A gente tem os aeradores de paz, temos os aeradores propulsores, tem os aeradores tipo chafariz e também tem os injetores de ar. E qual foi a novidade que a Trevisan trouxe para a FENACAM 2022? Bom, a Trevisan trouxe o injetor de ar tipo NOSO, o A3 Trevisan. Esse injetor de ar foi desenvolvido a partir de estações de tratamento de influente nos Estados Unidos. E ele foi desenvolvido especificamente para a produção de, inicialmente, produção de camarão em sistemas superintensivos em meio aos bioflocos. E que vantagens isto traz para os sistemas intensivos na prática? Bom, Fábio, na verdade são diversas vantagens da utilização deste dispositivo aqui. Ele tem uma alta taxa de transferência de oxigênio, que é muito importante para sistemas superintensivos. Também ele produz o que a gente chama de nanobolhas. E para o sistema de bioflocos especificamente, quanto menor a bolha gerada, mais rápido é a formação dos agregados. Por quê? Uma vez que eu tenho uma bolha pequena, eu tenho várias bactérias próximas às outras, o que facilita elas se formarem em flocos, que a gente chama. Então, essas são as principais vantagens. Também tem a questão de disposição dentro do tanque, que ele fica nas paredes do tanque. Então, a gente tem um tanque mais limpo, entre aspas, para o cultivo, facilitando as pescas parciais, etc. E você comentou comigo que desde 2019, este produto já vem sendo fabricado aqui no Brasil. O que isto muda? Exatamente. Este produto que inicialmente era importado pela Trevisan, ele tinha um custo relativamente elevado de venda. Então, a Trevisan entrou em acordo com o fabricante e desde 2019 tem licença para fabricar aqui no Brasil. Então, isso baixou bastante o custo de produção e aí possibilita uma venda por um preço mais competitivo para o consumidor. Maravilha, Dariano! Obrigado aí pelas informações. Quer saber as novidades da FENACAM 2022? Então, fique ligado aqui no canal Vaiáqua. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, deixe o seu comentário. Ah, quer saber mais informações sobre este produto? Então, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link da Trevisan. Um forte abraço. Até a próxima!